Fala meus amores, tio soma ali na área, fazendo você pisar na cabeça da sua banquinha, ó, e cadê a sua banquinha? Vamos botar ela pra aparecer, tá aí, ó, vem banquinha, que a gente vai detonar. Galera, veja, vamos pegar aí uma questãozinha de análise combinatória sobre a parte de permutação, permutação. Gente, essa questãozinha foi uma questãozinha aí, ó, super recente e veja o que ela falou aí pra gente. Questãozinha, gente, ó, 2022, Prefeitura de Bom Conselho, ó, Guarda Municipal. Com as letras da palavra agreste, podemos fazer um número de anagramas igual, galera, veja, ó, é automático. Anagramas são palavras que eu formo trocando as letras de posição, tá? Com a palavra rato, eu posso formar a palavra tora, a palavra arto, a palavra óterra, e aí vai. Essas palavras podem ou não ter significado. Como é que eu tô obtendo os anagramas da palavra rato? Trocando as letras de posição, permutando, embaralhando. Toda questão que você tem a ideia de embaralhar, trocar de posição, são probleminhas de permutação. Permutação, tranquilo, galera? Beleza? Ah, organizar pessoas numa fila, permutação. Então, vamos lá. A palavra, galera, agreste, agreste, ela tem quantas letras, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, você tem aqui, ó, sete letras pra permutar. Só que, cuidado, seria permutação de sete apenas se não tivesse repetição. Galera, veja, ó, permutação de n elementos distintos, ó, é n fatorial. Lembra que é fatorial? Fatorial, né, contagem regressiva de ano novo. Quem é quatro fatorial? Quatro, três, dois, um, multiplica. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Quem é cinco fatorial? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Quem é sete fatorial? Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Se você fizer esse produto, sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, ó, Vai dar 5.040 Só que seria 5.040, gente Se as sete letras fossem diferentes Tem repetição Então você tem que contar Porque, ó Se eu trocar de posição aqui, por exemplo Esse é com esse é, não mude nada Tem repetição do que, galera? Tem repetição do é quantas vezes? Duas Ó Permutação de sete Com repetição De duas letras é Tem mais alguém que se repete aí, gente? Galera, não Só o é está se repetindo Como é que a gente faz em permutação com repetição? Traço de fração Em cima Boto o todo E embaixo A repetição Sempre o fatorial Beleza? Por que sete em cima? Porque são sete letras Para que eu troco de posição Permutação de sete é sete fatorial Se as sete letras fossem distintas Só seria sete fatorial Por exemplo A palavra Sormone tem sete letras Se eu sair trocando As letras do meu nome de posição Era só fazer Permutação de sete Que é sete fatorial Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Gente Esse produto Vai dar Cinco mil e quarenta Só que lembre Aqui tem repetição Eu vou ter que dividir por isso Quem é dois fatorial? Dois vezes um Dois E quem é cinco mil e quarenta Dividido por dois Dois mil Quinhentos e vinte Letra correta Letra o que? Galera Letra D Gente Cuidado Com isso Tá? Se tiver repetição Tem que dividir Por exemplo Se fosse banana Ó Banana tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis letras Você vai permutar Seis letras Só que tem repetição Se tem repetição Tem que botar embaixo O A Repetindo Quantas vezes? Três vezes Aí você bota Três fatorial Quem mais Tá se repetindo? O N O N Quantas vezes? Duas E aí você bota aí Vezes Tá? E aí galera Vai ficar assim Ó Quem é seis fatorial? Seis Cinco Quatro Três Dois Um Quem é três fatorial? Três Dois Um E dois fatorial? Dois Vezes Um Galera Você pode cortar aqui Ó Por exemplo Ó Veja Ó Dois Um Dois Um Voltar aqui Ó Dois Um Dois Um Posso cortar aqui se eu quiser ó Três aqui com três aqui Tá? Então Voltando aqui ó Vai ficar Seis vezes cinco Trinta Trinta Vez quatro Cento e vinte Dividido por dois né? Isso vai dar quanto galera? Sessenta Tá? Ó Questão quer chegar aqui Veja Eu posso formar Sessenta Anagramas Com a palavra Banana Então se eu trocar as letras da palavra banana de posição Eu posso formar o todo Sessenta Anagramas Galera Fiquem De olho Nas playlists São questões focadas na sua banca E questões Super Atualizadas Ver que o slide já quer passar pra próxima questão Aqui galera Você É o ator principal Valeu Beijão Gente Veja 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 Obrigado.